E aí, beleza? Hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre um peixinho muito popular, muito comum, bastante consumido, mas pouco valorizado, que é quem? Quem, Zamara? Quem, Zamara? É a sardinha, gente! Faz sua inscrição se você não se inscreveu, dá seu like aí pra gente no nosso vídeo, por favor. Clica no sininho pra receber as notificações. A sardinha que dizem algumas referências bibliográficas, eu tenho dúvidas se é muito confiável essa informação ou não, mas algumas referências dizem que o nome sardinha vem de Sardenha, que é uma ilha da Itália, então seria um peixe proveniente dessa ilha da Sardenha, não sei se é uma proximidade sonora do nome. O importante é que é um peixe muito nutritivo, rico em vitamina D, rico em cálcio, rico em ômega 3, que é a teteia aí da nutrição saudável em termos de gordura, que faz bem pro sistema cardiovascular nas pessoas, né? Então é um peixe barato, abundante, porque vive em bandos, bandos não, cardumes, e cardumes enormes, então um lanço de sardinha, a puxada de rede de um cardume de sardinha traz muitos inimigos, e mesmo quando ela é consumida em lata, processada, industrializada, ela ainda assim preserva muito as suas propriedades nutricionais, e mantém seu preço barato, então fresca, o que é melhor, ou em lata, fica essa dica aí de consumir sardinha. E nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade de visitar o primeiro festival da sardinha de Ubatuba, aqui na Vila do Pescador, na Praia da Barra Seca. Então nós vamos mostrar pra vocês pratos, vamos conversar com a baixinha, que é a cozinheira, que é a mestre cuca aqui desse festival, vamos conversar com o pessoal que realizou esse festival, pra vocês se deliciarem e babarem o nosso vídeo da sardinha, Isamara, adora a sardinha, não é, Isamara? Não, gente. Deveria comer mais. Eu não gosto. Mas bem, inclusive tem aqui um prato que eu gosto muito, que é macarrão com sardinha, a escabeche. Gente, aqui é a Ana, que é proprietária aqui do... Oi, boa tarde. Conta pra gente, né, o que foi a ideia de fazer esse evento, quem é inédito? Isso, o primeiro festival do sardinha do Pila do Pescador. A gente tá, assim, passando pelo período... Acho que o primeiro de Ubatuba. De Ubatuba. Tem algumas cidades, no litoral, que já é tradição todo ano. E a gente tá na baixa temporada, onde... Pra manter um comércio é difícil. Daí, numa dessas ideias, o que podemos fazer pra movimentar, então, pra aquecer a economia, gerar emprego, ajudar os fornecedores também, e a gente aqui também. Vem a ideia da sardinha. Por que a sardinha? Porque, assim, a gente tem carapau, que é um peixe típico, tem diversidade. Precisa escolher a sardinha. Porque a sardinha é um peixe que dá no nosso litoral, e um peixe barato, custo benefício dele ótimo, gostoso, e difícil, é algum comércio que venda a sardinha. É. Ele é um peixe desvalorizado, né? Desvalorizado para... Comercialmente. Comercialmente, isso. Então, apresenta pra gente aqui, o que é que vocês prepararam. Com muita pesquisa, a gente vai desenvolvendo os pratos. Essa é a sardinha assada. Sardinha assada, inspirada na sardinha portuguesa. Na sardinha portuguesa. Lembrando que, aquilo que eu já tinha comentado, a sardinha portuguesa, por ser de águas frias, tem um teor de gordura maior. Então, a sardinha de água quente, então tem menos gordura, né? Mas inspirada nessa tradição portuguesa. Que é muito legal vocês resgatarem. Porque aqui no Brasil, a gente fala de sardinha frita, praticamente. É um elato frita, né? E aqui no Brasil, as pessoas pensam muito o quê? Que em Portugal é a tradição bacalhau, mas não. Também tem a sardinha lá, que é a tradição. Acompanhada de? De uma saladinha de batata. Batata farofa e o arroz. Certo. Aqui já são dois ingredientes bem brasileiros. Exato. A farofa é uma criação brasileira. Adapitamos na culinária caissara. Perfeito. Aqui do Brasil, a sardinha portuguesa. Aqui é uma saladinha para acompanhar. Acompanha a salada. Perfeito. E aqui é o menu degustação de vocês. Menu degustação. Que seria poucos para a pessoa experimentar um pouquinho de cada. Certo. O escabeche acompanhado com pão. O escabeche com pão. A sardinha espalmada, que ela é empanada e frita. E que é a mais tradicional, né? A mais tradicional. Que já tem no cardápio de vocês, já é um prato da casa. Já tem no nosso cardápio. O cuscuz de sardinha e os canapés. Perfeito. E os canapés inspirados numa tradição alemã. Tradição alemã. Que é o herenbrot. Isso. É. Enchovada. O herenbrot é uma tradição alemã que é presente em Santa Catarina. Então são fatias de pão caseiro. Como se fosse pão de forma, mas é caseiro. E eles passam ou o que eles chamam de nata, que é o creme de leite fresco, ou maionese, rodelas de ovo cozido e sardinha chovada, que é aquela que remete ao sabor do alite. Bastante salgado. E é o café da manhã deles, gente. E é o café da manhã dos alemães, principalmente em Pomerode, né? Pomerode come-se muito. Vale Europeu ali de Santa Catarina. Que é uma delícia. Eu adoro isso. Então aqui vocês não fizeram com pão. Fizeram com... Não. Como estamos no litoral de São Paulo, tivemos que adaptar um pouco aqui o nosso litoral. Fizemos com uma massa de pastel assado. Ah, que legal. O pastel o pessoal gosta muito na praia. Ah. E a... Como a sardinha chovada, vimos assim, no começo a dificuldade por ser muito salgada... Que não é muito o hábito das pessoas daqui comerem, né? Então a gente deu uma salgada nela pra poder... Ah, deram uma aliviada no sal. Uma aliviada no sal. E vocês criaram um patê. Isso. Patê com a sardinha. Ok. Ou seja, é um canapé inspirado no heaven pot, né? E lembrando que é tudo feito na hora, com sardinha mesmo, nada enlatada. Muito legal. Sardinha fresca. E o pessoal costuma muito assim... Falar, ah, mas a sardinha tem espinho. A nossa sardinha espalmada não tem esse espinho. Então as pessoas conseguem comer ela inteira. É feio. Bom, eu vou ser obrigado a comer, a provar. Eu acho que eu não vou só provar, eu vou comer tudo aqui. Mas eu vou provar. Item purinho. Vamos começar aqui com esse canapé, sabe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ficou muito bom. Realmente suavizou o sal. Deixa eu ver o meio equilibrado. Ficou muito bom. Vamos ver esse escabeche. Oi, Lucas. Beleza? Você já comeu sardinha, Lucas? Fala um oi aí, Lucas. Esse escabeche aqui... Escabeche, gente. É uma palavra de origem das línguas árabes. E significa conservado em vinagre. Eu não sei se vocês usam o vinagre nesse escabeche. Então assim, normalmente tem várias receitas de sardinha escabeche. Mas normalmente no final da preparação, acrescenta vinagre que é exatamente para conservação. Hum, dá para sentir a acidez do vinagre. Nós vamos entrar na cozinha para mostrar essa receita, pode? Agora... A felicidade da criança, né? O pessoal que acompanha o canal gosta muito que a gente ensine as receitas, né? É só me ver comer. Quem vai ensinar as receitas é baixinho, óbvio. Cuscuz. Cuscuz que é uma palavra também de origem do Oriente Médio, né? Só que lá, tradicionalmente, a comida árabe é feita com sêmula, que é o que a gente chama aqui no Brasil de cuscuz marrotino. E aqui no Brasil chegou a palavra, só que a gente faz com farinha de milho. Então é um caldo de cozimento, legumes, tal. No caso, a sardinha. Esse aqui é o cuscuz a paulista, né? Que, tradicionalmente, leva sardinha e dá a liga da textura com farinha de milho. Nossa, e é legal que, assim, cada coisa que eu estou provando tem um perfume diferente. Hum! Hum! Tá bem úmido, tá uma delícia. E agora, por último, desse mesmo. Olha a cor. Isso é muito bom. Isso eu gosto. Olha isso, ó, barulhinho. Tá pegando? Crocância. Teve um festival, vou contar um segredo pra vocês. Teve um festival gastronômico aqui, na cidade, faz dois anos. E tinha vários restaurantes, cada chefe criou o seu prado e fez lá suas intenções. Tinha coisas muito saborosas, muito boas. Mas a melhor coisa que eu comia naquele festival foi uma trilha frita, que a baixinha, que é a cozinheira que fez essa sardinha, fez pra aquele festival. Ela foi no simples, naquele conceito do menos é mais. Era a coisa mais saborosa, que tinha mais verdade, mais alta. Com mais identidade, né? Mais identidade, ó. Hum! Hum! Nossa! Tá sequinha, temperada. Muito bom. Eu vou devorar tudo de sapinho. E o mais importante, que todos os pratos do festival, de 10 a 30 reais. Hum! Que é um preço bem atrativo. Um preço bem atrativo, acessível. Pra fugir. A pessoa come bem. Fungir daquela prática que a gente vê em muitos estabelecimentos de alimentação na praia, que é enfiar a faca no turista, né? Então, assim, aqui você pode vir pra esse festival que entre 10 e 30 reais o preço é justo se você come e se diverte bem. Vamos provar, então, um pouco da sardinha assada. Olha que bonita! E a sardinha assada ainda tem um outro complicômetro. Ela poderia secar. Então, tem que acertar exatamente o ponto pra ela não perder a suculência dela. Olha isso, gente. Ela tá recheada. Ah, ela tá recheada. Tá recheada. Baba, baba aí na tela do seu celular. Olha isso. Que delícia. Que delícia. Tá aprovado? Tudo é sardinha. Cada item tem um aroma, um tempero, um sabor diferente. Muito, muito bom. É sucesso, certeza. E eu espero todos até o dia 9 de julho virem desfrutar do primeiro festival de sardinha do Vila do Pescador. Perfeito. Podemos entrar? Daqui a pouco, né? Depois que eu comer tudo isso, eu quero entrar na cozinha. Para pedir para a baixinha ensinar o mando assistente, pelo menos, para o pessoal que acompanha o nosso canal. Com certeza. Obrigado, Ana. Obrigada a vocês. A gente vai visitar a cozinha e ver que receita que a baixinha vai mostrar para a gente, ensinar para a gente fazer. Então, dá até um degrau aqui. Um degrau. Meu Deus, é um degrauzão. Pera aí. É isso? Olha, isso aqui é a Amanda, gente. Aqui, olha. Fala, Amanda. Oi, tudo bem? E ali é a Letícia que tá fugindo. São cráticos aqui como Vila também. O pessoal é meio tímido aqui. Por que será, né? Pode ir pra você, dá licença. Pode entrar? Boa tarde. Oi. Beleza? A gente já provou o menu degustação, o skateche, tudo do festival de sardinha. Agora, eu queria que vocês fizessem... Isso aqui é a baixinha, ó. Que é a Mestre Cuca, aqui da área. Que bonito. Eu queria que vocês mostrassem pra gente uma receita, porque eu não falei, e eu tô sabendo que é o cadáver, do macarrão com sardinha, né? Então, podemos filmar você? Cadáver? 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 Como é que você faz? Conta o passo a passo pro pessoal que vai... Passo a passo? Passo a passo. Como é seu nome? Cris. 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 Capricha aí pra gente, Cris. Tinha que passar. Bom, em primeiro lugar, né? Fica tranquila, tá? Pouca gente, são 3 milhões e meio de pessoas que estão te assistindo, mas é tranquilo. E primeiro, cozinha o macarrão. Cozinha o macarrão, você tava trabalhando com espaguete. Com espaguete. Ok, beleza. Deixa ele bem al dente, não pode estar muito mole. E por cima, a gente salteia ele no alho com azeite e prato e a sardinha. É, a montagem. Mas conta pro pessoal como é que você fez a sardinha escabeche. A sardinha escabeche? É, que é com essa escabeche que você vai ter que ver essa no canal, né? A sardinha fresca, bastante cebola. A sardinha fresca já em filé? Já em filé. Espalmada. Sem espinho, espalmada, sem o rabinho. Sem o rabinho, entendeu? Aí, bastante cebola, bastante tomate, pimentões, vermelho, verde e amarelo. Em camadas, Cris? Em camadas. A primeira camada da camada, ótimo. A primeira camada, cebola. Cebola. Segunda, tomate. Perfeito. A terceira, os pimentões. Sardinha e assim por diante. Em que momento você coloca sal? Sal em cada camada. Em cada camada? Isso. Sal, azeite, vinagre e amarelinho, barra? Cominho? Cominho. Não, açafrão. 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 Exato. Você sabe o que significa escabeche? Escabeche? Ah, o seguinte, fica conservado no vinagre. Por isso que vai essa coisa... Ah, um pouco de dendê também? Um pouco de dendê também. Beleza, dá uma pitadinha, uma paianidade assim no seu escabeche. Beleza. Tem várias receitas de escabeche, né? Cada um faz uma forma, né? Cada um faz uma forma. O vinagre é importante para a conservação. Mas o vinagre é o importante, né? Dá para fazer carne escabeche, dá para fazer, enfim, legumes escabeche. Mas o mais tradicional aqui no Brasil é a sardinha escabeche. Vamos lá. Mostra para a gente dar um closezinho aqui no escabeche já preparado. Uau! Olha isso, gente. Pode ter uma colcha para eu dar uma mexidinha? Uma colher só para eu dar uma... Aqui, ó. Tem aí? Tem aí? Dá essa aí. Só para a gente dar um movimento aqui, ó. Ó, gente, que maravilha. Eu não vou mexer demais porque são as camadas, né? Só para vocês verem. Olha esse caldo. Esse não vai água, né, Cris? É água dela mesmo. É água da cebola, água do tomate. Vai soltando o vinagre, o azeite. Vinagre. Então esse caldo aqui, gente, não é água crescutada, não. Isso aqui é dos próprios ingredientes. Mas não vou mexer muito porque está em camadas e eu não quero desmontar essa obra de arte aqui. Vamos montar o macarrão, tá? Tá. Que chique, hein? Macarrão. Como a Cris disse, al dente. Al dente é aquele que não está muito molenga. Ainda está firminho. Isso é importante para a textura do prato. E o cheiro é que gostoso. Já deu a flor no macarrão, né? Já. Nossa. Já subiu aqui, Cris. Está uma delícia. O espaguete está maravilhoso. Cris, se a pessoa não tiver preparado o escabeche em casa, dá para só colocar a sardinha aí. Dá. E o pedido, daí, ou pode abrir uma lata de sardinha. Uma lata de sardinha e colocar. Ou a sardinha fresca. Olha isso. Gente, é um prato bem servido, hein? Nossa. Todos os pratos aqui estão muito bem servidos. Vamos se divertir. E para finalizar, para dar um toquezinho, um pouco de... Salsinha. Salsinha picada, para dar uma coisinha. Salsinha hidratada aqui mesmo, feita por nós mesmos, tá, gente? Nada de mercado. Ah, é aqui da horta de vocês? Que legal. Não da horta, mas ela é hidratada aqui com a gente. Vocês compram fresca e hidrata. Aham. Aí, ó. Lindo. Muito bom, hein? E aí? Não, e aí que assim, não vai caber, é uma pena. Porque eu já comi tudo que já foi servido na nossa mesa. Mas está espetacular, está maravilhoso. Eu acho que eu vou me dedicar um pouco a esse macarrão. Cris, obrigada. E aí, vai ganhar de presente, prato, já receita foi ensinada. Olha a tia Bruxa. Tia Bruxa. Tia Bruxa. Que bom. Obrigada. Obrigada. E aí, tia do festival. Obrigada. E aí, tia. A Cris acabou de fazer. Vamos ver se está bom, né? Está ótimo. Delícia. E aí, tia. E aí, tia. E aí, tia. E aí, tia.